E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo inspirado em Garden of Bambam E hoje galera, estamos aqui para conhecer a cozinha do Jumbo Josh Nesse jogo aqui galera, nós iremos enfrentar um dos personagens mais famosos de Garden of Bambam O Jumbo Josh, o personagem verdão e vambora minha gente, porque estamos aqui na cozinha do Jumbo Em busca da nossa criança, e beleza, a gente pode pressionar E para interagir com objetos Aqui nós temos o nosso querido drone, mas eu acho que o drone não está funcionando galera Porque eu estou tentando tocar aqui, apontar para os locais e ele não está levando em nenhum local Dronezinho, eu acho que eu preciso recarregar o drone viu minha gente E beleza, nós temos aqui esta porta fechada, nós temos aqui na nossa frente uma outra porta fechada E aqui nós temos o restaurante do chefe porcão Rapaz, esse personagem aqui eu acho que eu não conheço de Garden of Bambam Mas assim, já dá para perceber que talvez ele tenha quatro olhos E ele vai ser um porcão minha gente E beleza, a gente precisa aqui encontrar o cartão de acesso azul para a gente abrir essa porta E beleza, alguma coisinha de cartão, alguma coisa aqui no sofá a gente pode Espera, eu posso mexer aqui na lixeira? Tem algo aqui nessa lixeira? Beleza, eu acho que não tem nada lá dentro Eu posso também pressionar alguma coisa aqui no chão E olha só, o cartão azul está aqui E beleza, a gente pega o cartão azul Nosso drone não vai funcionar mesmo Tem como eu dar um chutão aqui no drone para ver se ele funciona? E beleza, vamos aqui liberar a cozinha do Pigster E vamos conhecer este local Beleza, aqui a gente vai precisar do cartão verde Aqui a gente consegue liberar porque temos o cartão azul E vambora minha gente, eu não faço... Ei, você aí, chega aqui perto Olha, eu estou com medo que ele possa escutar a gente Mas eu devo te contar Esse restaurante aqui tem uma criatura que é assustadora E que ela foi criada em um laboratório Devido a substância, o Givanium Essas crianças chamam ele de chefe Pigster, o chefe porcão Um dia, outra criatura de outro local invadiu aqui O Jumbo Josh E ele conseguiu escapar daquela indústria Arruinando todos os experimentos E ficando bem hostil Ele chegou aqui no restaurante Ele acabou acabando com todas as crianças E começou a socar o chefe porcão até a morte Eu consegui escapar por muito pouco deste local Eu cheguei aqui e me escondi Esperando alguém chegar para nos ajudar É... beleza, amigão azul Deixa eu só verificar se você é amigão mesmo Beleza, ele não vai machucar a gente Rapaz, amigão azul Eu posso subir em cima de você Talvez a gente se une A gente consegue derrubar o Jumbo Josh E acabar com o chefe porcão Ou melhor, ajudar o chefe porcão Porque pelo jeito o chefe porcão Eu acho que ele é do bem E quem é do mal aqui nesse jogo É o Jumbo Josh Então vamos lá A gente pega o cartão verde E vamos adentrar A cozinha do chefe porcão Chefe porcão Tem alguém aí? Tá meio escurinho Eu não tenho lanterna Tem alguém aqui? O Jumbo Josh? O Jumbo Josh? Galera, eu quero voltar Eu quero voltar Não consigo voltar Beleza O Jumbo Josh não viu a gente Ok Eu não sei o que a gente precisa fazer A gente sempre É... Dá bem... Dá bem-vindo às crianças Com uma grande E quentinha Torrada Rapaz, eu quero uma torrada, viu? Tá, o Jumbo Josh tá pra lá Ah, aqui a gente tem uns negócios Tipo... É... Negocinho de salgadinho Pera Jumbo Josh, não 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 Fica... Não Jumbo Josh Jumbo Josh Rapaz, ele tem uma bundona, viu? Ótimo, Josh Tá malhando o glúteo E beleza Vamos tentar numa explorada A missão do chefe porcão Você acabou com o jantar Agora está na hora de limpar toda a sujeira Deixe cinco latinhas de refrigerante Não Por que eu fiquei parado ali? Não, 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 não Não vai pra cima Não vai pra cima, Jumbo Não vai pra cima, Jumbo Não vai pra cima Não vai pra cima Me esquece Me esquece, Jumbo Será que tem como eu bugar ele, galera? Será que tem como eu fazer ele esquecer de mim? Não, Jumbo Josh Não vem atrás de mim, não Coma mais Fique grandão Meu Deus, ele tem um olho na barriga, minha gente Beleza O Jumbo Josh ainda Não, ele perdeu a gente de vista Beleza, beleza, beleza Bom, pelo que eu entendi Não, ele voltou, ele voltou Mas como eu ia falando, minha gente Pelo jeito, a gente precisa encontrar cinco latinhas Eu só quero terminar de ler Drop cinco latinhas E depois cinco pratos No elevadorzinho de limpeza E você vai receber um presente especial Não vem pra cá, por favor Não vem pra cá Não vem pra cá Beleza A gente pega aqui mais um Ah, não consigo, não consigo Beleza, pega Com licença Não, Jumbo Josh Não, Jumbo Josh Não, não, não Corre, corre Corre, galera Corre, galera Corre, galera Que o glúteo dele faz ele mais rápido Ele tem um boost Ele tem um boost Pega aqui mais um Ok, eu não faço ideia quantos que a gente já tem Acho que a gente tem dois, né, pessoal Pega aqui mais outro Pega três Ok, então são cinco latinhas E cinco pratos Mas até agora Eu só vi um prato Pera Não é esse prato aqui Eu não consigo pegar o prato Jumbo Josh Ou será que eu preciso fazer um de cada vez? Será que é a primeira latinha? Bom, tem uma latinha ali naquele canto E também tem um chapéu de cozinheiro Não Jumbo Josh Me esquece Me esquece, fi Me esquece Me deixa em paz Me deixa em paz Aí eu vou passar aqui pro meio Vou passar por aqui Ok Corre, 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 corre Corre, beleza Ele esqueceu, ele esqueceu O que que é isso? O que que é isso? Posso mexer? Não Eu tô ligando o café Não Jumbo Josh Não 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 vem pra cá não Não, 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 não Você não tá vendo nada Jumbo Josh Você tá vendo só por um olhinho Não, não, não Tem ninguém aqui não Pera aqui Ah, talvez é aqui a saída Então Jumbo Josh É impressão minha Ou tem uma parede invisível Pra você ali, meu querido Não Para de apontar pra mim Ele fica falando Você Você também, Jumbo Ó Ó Sai Sai Será? Beleza, beleza, beleza Ele fica um pouquinho cansado Minha gente Jumbo Josh Ele é grande Mas assim Ele não tem muita energia não Ele não tem muita energia não Ai meu Deus Eu só não posso ficar zoando muito Só não posso ficar zoando muito Ok Beleza Tem mais alguma latinha? Tem mais alguma coisa? Eu não sei onde que a gente tem que deixar a latinha E deixa no elevador Beleza, beleza, beleza Não, pera As cinco latinhas são no lixão Não é na No elevador Pera, cadê lixo? Cadê lixo? Cadê lixo? Cadê lixo? Cadê lixo? Não, Jumbo Josh Não, Jumbo Josh Não vem pra cá Não E Quinto copo Vambora Aí a gente começa a botar aqui, galera Vamos lá Um Foi dois Foi três Vambora Foi quatro Foi cinco copos Beleza Agora a gente precisa focar nos pratos, galera A gente pega um prato Não, 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 não Não olha pra cá, não Não vem Não Isso, a gente tá longe A gente tá longe, meu querido Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não vem pra cá, não, filho Isso, aí agora a gente passa pra cá Ok Tem algum outro prato Tem Tem, 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 tem Beleza Pegamos o último prato, galera Agora tudo que eu preciso É chegar ali no elevador Mas eu preciso que ele venha aqui por esse canto Eu preciso apertar o botão Apertei 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 E agora? O que eu faço? O que eu faço? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O que ele tá vindo? Não, 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 não O que ele tá vindo? Corre, galera Corre Tem algo ali? Tem algo ali? Fala que sim Tem, 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 tem Beleza, beleza, beleza Pega aqui Pegamos o cartão Vambora É só a gente seguir praquele canto, galera Vamos, 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 vamos Ele não vai pegar nós Ele não vai pegar a gente A gente vai chegar A gente libera aqui a passagem Vamos Deixa embora, deixa embora, deixa embora Por favor, por favor É, porcão Beleza Ah, cuidado Não alimente o chefe Beleza Aqui a gente tem A outra parte da cozinha Tem algo aqui pra gente preparar Pro chefe, talvez Ou a gente precisa Tem algum outro cartão? Alguma coisa? Então Ô, porcão Você tá falando comigo? Oi Oi, porcão Tudo bem? O que que foi? Ai Galera Não Não Ai O que que aconteceu? O porcão acabou com tudo Eu acho que eu fui O alimento do porco, galera Não E esse foi o fim, galera Eu espero que vocês tenham curtido, minha gente Se você gostou Não esqueça de deixar o like aí embaixo E a gente se vê No próximo vídeo, galera Falou Bate aqui Tchau Fui